A gente não quer o DNA igualzinho, igual a fita, porque assim, ele é muito fino. Nem eu já no microfone consigo ver. Então, assim, isso aqui que a gente está vendo é como se fossem várias linhas maranhadas. E aquela fita de DNA. Mas pode ser tudo que eu vejo. Todas as células, agora aqui eu só tenho resquitos de células, eu não tenho mais nenhuma célula diva. Eu tenho mais nenhuma célula com estrutura, super junto. Só que vou desminar sair e o restante fica aqui. A gente mudou até a forma, né? Se vocês forem bonzinhos, a gente, depois a gente faz a coloração de... Não, de lágrima, pra você ter em micro-mópolis, a gente faz a célula da boca da professora, E aí, né? Eu consigo morar e eu quero sair. Tem que ver pro... Tem formiga no bagulho. Tem que estudar essa gosma. É de graça. Eu vou fazer a redação sobre gosma. Eu vi de vocês, Victor, fazer grau-se isso. Fazer o quê? É uma coisa. É uma coisa. É um cústico. 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 Tem outro nome também. É? Não. Não. Olha. O que é? O que é? O que é?